E agora eu vou convidar a primeira startup, a Mental Pro, com os fundadores Tiago e Renata. Eles são um casal. Olha aí. Eu sou o Tiago. Eu sou a Renata. Nós somos da Mental Pro. Nós somos um casal. Nosso propósito é cuidar das pessoas, da saúde mental das pessoas e das empresas. A Mental Pro é uma health tech de dados em saúde mental. E o que nós fazemos é direcionar as ações das empresas no cuidado com a saúde mental dos colaboradores. Então nós indicamos exatamente onde a empresa deve intervir para melhorar a saúde mental do seu time. Nosso sonho é ter sucesso pessoal e profissional. E a Mental Pro vai muito ao encontro disso. Nós, como casados, a Mental Pro foi um plano de família. Não somente individual ou somente para empreender. A Mental Pro é um sonho nosso de conquistar o mercado e ser feliz. Nós estamos muito felizes em participar do programa. É uma oportunidade única. Para nós o investimento vai ser muito importante. Nós temos a intenção de mudar o nosso modelo de negócio. Então o investimento vai, ao encontro disso, ficará muito bem para a gente. Bom, que história bacana. Sejam bem-vindos. É com vocês. Vocês têm cinco minutos contados a partir de agora. Olá, eu sou a Renata. Eu sou o Thiago. Nós somos a Mental Pro, a health tech de dados em saúde mental. A Mental Pro surgiu a partir da percepção dos seus fundadores do quanto o adoecimento emocional é um desafio crescente para as empresas. Você sabia que uma em cada cinco pessoas no trabalho sofre de algum tipo de transtorno mental? Mas de que maneira isso gera prejuízo econômico para as empresas? Para começar, o trabalhador mentalmente adoecido não consegue trabalhar adequadamente e não produz como deveria. Para vocês terem uma ideia, a perda econômica global que a depressão e a ansiedade causam, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de um trilhão de dólares por ano. Por ano, só por perda de produtividade. Mas o principal desafio que os gestores enfrentam no cuidado com a saúde mental dos times hoje é no direcionamento das ações de cuidado. Ou seja, eles não sabem quais ações eles devem tomar para terem maior efetividade no cuidado e na melhoria da saúde mental dos times. E, além disso, eles não conseguem mensurar o resultado dessas ações. Isso torna muito difícil sustentar esse cuidado a longo prazo. Mas a MentalPRO veio trazer a solução desse impasse. Através de uma análise de dados, nós mostramos para as empresas três informações fundamentais para o cuidado com a saúde mental. A primeira é o perfil de saúde mental da empresa. Ou seja, nós identificamos os colaboradores que estejam com sinais de adoecimento emocional e, sempre preservando a identidade de cada colaborador, nós entregamos para as empresas dados globais a respeito do quantitativo de colaboradores com sinais de adoecimento. A segunda são os fatores psicossociais da empresa, que são todos os fatores que podem de alguma maneira estar relacionados com o adoecimento mental dos times. E a terceira informação é o nosso grande diferencial no mercado. Nós mostramos predições de adoecimento mental e, assim, conseguimos mostrar para as empresas aonde exatamente elas devem intervir para melhorar a saúde mental dos seus times. Hoje, qualquer empresa que entende a importância do cuidado com a saúde mental pode ser um cliente potencial da Mental Pro e a pandemia aumentou ainda mais a necessidade desse cuidado. As soluções de saúde mental que o mercado oferece hoje são, em geral, benefícios ao bem-estar dos colaboradores. Por exemplo, terapia online, atividade física ou meditação. No entanto, a solução que a Mental Pro propõe é, até o nosso conhecimento, única no mercado. Hoje, a maneira como nós monetizamos o nosso MVP é através da venda pontual e análise desses dados, entrega dos relatórios para as empresas. No entanto, nós estamos em desenvolvimento da nossa tecnologia, que vai permitir um modelo de venda recorrente. Ou seja, se hoje nós viabilizamos a nossa solução através de um link que o colaborador acessa no e-mail ou no WhatsApp e consegue entrar para a nossa ferramenta e fazer a coleta de dados, através da nossa tecnologia, essa coleta de dados vai ser feita de maneira muito mais dinâmica e frequente, inserida no dia a dia do colaborador. Isso vai permitir uma análise de dados longitudinal e vai viabilizar as vendas recorrentes, mudando o nosso modelo de negócio. O capital conquistado aqui vai ser direcionado para que a nossa mudança de modelo de negócio seja um sucesso. Hoje, nós estamos incubados em duas incubadoras diferentes e também fomos contemplados recentemente com o edital SESETEC por sermos reconhecidos como uma solução inovadora na área de saúde e segurança. Nós estamos no mercado com a nossa solução operando desde dezembro de 2020. conseguimos clientes em diversos setores, como indústria, saúde, financeiro, call center e engenharia e também de diversos tamanhos, desde empresas de 40 colaboradores até organizações maiores de 2 mil colaboradores. Hoje, o nosso time é composto por mim. Eu sou Renata Laje, sou CEO da Mental Pro, eu sou médica psiquiatra, sou mestrando em psiquiatria pela UFRJ e pelo Thiago Rossi, que é o nosso CEO e engenheiro químico, ele é mestre em saúde pela UFIS e especialista em gestão estratégica de processos de negócio. E também pela Mari, que conecta a Metal Pro a novos negócios, ela é a nossa SDR. Nós estamos aqui para fazer um convite para vocês. Vamos com a gente revolucionar a gestão de saúde mental dentro das empresas. Bacana, parabéns. Ainda restou um minuto ali, muito bacana a solução. Agora quero ouvir os nossos jurados. Rogério, você apresentou de forma bastante transparente, deu para a gente perceber, só que eu tenho uma pergunta a princípio para te fazer, sobre o modelo de negócio. Então, você disse ali que o seu modelo de negócio é através de um aplicativo que o usuário, ou seja, o funcionário da empresa que vai ter a relação, acredito que B2B com vocês, então o Metal Pro vai ter um contrato com uma empresa que vai disponibilizar isso aos seus funcionários, que vai ter um link ou um aplicativo, é isso? Exatamente. E esse aplicativo vai estar ligado a esse contrato. Pronto. E aí, o funcionário, a pessoa é que vai entrar e vai responder quando ela quiser, ou é aleatório, ou ela vai ser convidada. Como é que vai ser essa jornada para o usuário no aplicativo? Em relação ao usuário, a ideia é manter hoje a qualidade de dados pontuais, então assim, vai ter um momento que ele vai ser de fato convidado a responder a ferramenta e também tem momentos que ele vai ter uma notificação que chega até ele para poder estimulá-lo também a receber, a responder esse aplicativo. Então, a gente segue nas duas linhas. O Antônio que faz hoje, que é esse convite, a resposta e também convites periódicos também para responder. Você pode falar um pouco dessa possibilização, né? Exato. Isso, na verdade, é um desafio que a gente enfrenta, sim, dentro das empresas. É um dos maiores desafios de quem cuida da saúde mental nas empresas, é o estigma que a saúde mental sofre. Inclusive, isso é uma luta que a gente carrega, sim, com muita força. E um dos trabalhos que a gente hoje faz nas vendas pontuais é fazer um trabalho de sensibilização com a empresa, antes de introduzir a aplicação da ferramenta. Deixa eu entender. Você aborda direto o funcionário? Ele que vai responder esse questionário, esse score, o que for? E depois disso é passado pela gestão da empresa e chega a Mental Pro? Ou vocês têm uma comunicação direta com o funcionário? Nós temos, sim, durante a aplicação da nossa ferramenta, um canal direto com o colaborador. Isso já é acordado com a empresa, até para que a gente possa realmente garantir o sigilo. É de interesse da empresa também que esse sigilo seja mantido. Então, isso flui muito bem. Nós temos, inclusive, uma taxa de engajamento bastante alta, de até 80% dos colaboradores respondendo, inclusive com uma taxa de adoecimento relativamente alta, o que significa que eles podem realmente estar se engajando e a gente acredita que os dados são fidedignos pelo perfil das respostas que a gente recebe até hoje. Então, essa estrutura foi bem validada. Eu estou com uma dúvida que é a seguinte. Quem é teu cliente? É a empresa? Sim, empresas. B2B. O que é que eu estou pensando aqui? Se teu cliente é a empresa, eu estou até tentando analisar dentro do nosso negócio. Se teu cliente é a empresa, mas o processo que afeta a empresa passa por um processo individual dos colaboradores. Me parece que aqui a gente tem um problema porque a gente está com o cliente e a empresa, mas de algo que a gente vai resolver através de um benefício que passa pelos colaboradores. Isso me leva a pensar que talvez a gente tenha que ter um belíssimo trabalho. Eu vou, se me permitir, eu vou discordar um pouco. Eu acho que isso não é um produto para levar para qualquer empresa. Tem um fator cultural da empresa que precisa ser muito bem entendido, porque senão a gente vai estar gerando um dado para a empresa que não vai fazer nada. É isso mesmo, você tem razão. As empresas estão em estágios diferentes de maturidade em relação ao entendimento da saúde mental. A gente entende que hoje as empresas estão mais à frente ou mais longe disso. A gente entende que a tendência é que as pessoas se aproximem mais da saúde mental e também dentro das empresas. Então, por mais que hoje tenha um bom número de empresas, e aí eu falo para você, clientes da área de engenharia, de call center, de saúde, enfim, financeiro, que já olham para isso, eu acho que com o passar do tempo, mais empresas vão olhar para isso. Mais ainda. Dentro do projeto de vocês, para atender a pergunta dele, deve ter um escalonamento de trabalho que você estava explicando, né? Porque a gente fica falando muito do funcionário, mas é reflexo muitas vezes de uma gestão ou de uma não gestão dentro das companhias. Você trouxe essa questão dos líderes, isso é fundamental. Um líder adoecido, ele adoece toda a equipe. E o líder, ele tem um risco de adoecimento maior. A gente já encontrou, né, entre os nossos resultados, ser líder como um fator de risco para adoecimento emocional. E isso reflete em toda a cadeia abaixo. Bom, vocês fazem o diagnóstico, né, e aí você falou que vocês criam soluções personalizadas. Eu queria entender, quais soluções vocês ofertam diretamente para a organização, se você tem algum exemplo palpável disso, e o que vocês ofertam de solução para o colaborador adoecido. E se dentro da ideia de vocês há, como, por exemplo, a navitude de ter os terapeutas, os psiquiatras dentro da plataforma para que vocês também monetizem em cima deles, ou não. Essa parte, né, aponta, assim, da nossa solução. Depois, na hora que a gente entrega as predições, então a gente entrega o direcionamento de ação. Isso se torna um momento bastante individualizado de cada empresa. Assim como deve ser, né, então a gente compara a nossa solução a uma consulta médica, por exemplo. Se você chega num médico, né, e aí a gente pensando nós como médico e a empresa como paciente, primeiro o paciente precisa conversar. Então a gente faz primeiro uma anamnese, a gente entende a realidade daquela empresa. Depois a gente pede um exame, que é a nossa ferramenta. E depois a gente entrega a prescrição, que é individualizada para cada um. O mesmo remédio não vai funcionar necessariamente para os dois pacientes diferentes. E da mesma maneira, a gente tem que, no final, entender a realidade da empresa para ver, por exemplo, se a pessoa não vai ter alergia àquele remédio, né. Então, assim, nem sempre a mesma solução vai funcionar para todas as realidades. Marcos, você atua em vários segmentos diferentes, marketing, entretenimento, finanças. O que você achou? Eu gostei muito, é um tema que eu tenho acompanhado de perto. Eu participo de conselhos de algumas empresas. Uma delas é a discussão sobre o conselho de hospitais. E hoje o grande desafio dos maiores hospitais do Brasil é de como atender a pessoa que chega com problema mental. Porque ela chega lá, muitas vezes, se queixando de um problema físico que não é físico. Na verdade, é consequência do problema mental. Então, esse é realmente um tema que me interessa muito. Mas, eu queria entrar em outro tema que, para mim, eu já vivi. Para mim, não foi fácil. Foi ter um momento de trabalhar com a minha esposa. O resultado não foi muito positivo. Então, como é que vocês enxergam essa possibilidade? Construir um sonho juntos, mas trabalhar juntos não é fácil. O fato é um desafio, né. Sem clichia, a gente tem, até o momento, muita sintonia no trabalho também. A gente tem funções muito bem delimitadas. E isso, até o momento, pelo menos, nunca foi uma questão. Eu não vou dizer aqui, o Mar de Rosas dizer que isso vai continuar eternamente. A gente não tem como saber. A gente tem consciência disso. A Mental Pro é um negócio que nos interessa, mesmo a parte do nosso casamento. Mas, nesse momento, é, de fato, uma construção familiar também. E é assim que está colocado nesse momento e tem funcionado de uma maneira bem bacana. E se o casamento acabar, a empresa continua? Continua? Continua, com certeza. Rogério, você investiria nesse negócio? Eu precisaria entender um pouco mais. Eu ainda estou com algumas dúvidas com relação à jornada. Não ficou claro para mim a jornada mesmo do cliente. Como utilizar isso? Porém, se os 300 mil fossem seus, você investiria na Mental Pro? Olha, primeiro, eu queria reconhecer que eu acho que tem, de fato, uma oportunidade. Tem um mercado aí que precisa ser explorado. Que mais do que um olhar de mercado, eu acho que tem um olhar de algo que é importante para as empresas, para as pessoas, para a sociedade como um todo, como todo mundo aqui já falou. Mas eu concordo com o Rogério. Eu acho que a gente precisa ter um entendimento um pouco mais claro de qual lacuna que a gente preenche. Bom, gente, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Bom, gente, muito obrigado.